Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de Estratégia de Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quarta-feira, 31 de agosto. Os mercados continuam sensíveis a sinais de que o Fed poderá prolongar medidas duras de combate à inflação. O S&P 500 e o Ibovespa recuaram mais de 1% no último pregão, diante de novas declarações de dirigentes da instituição alertando que a taxa de juros precisará chegar, e depois permanecer em um patamar restritivo por algum tempo. Além disso, ontem foram conhecidos dados mais fortes do que se previa sobre a economia americana. O número de vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos subiu inesperadamente em julho. O resultado reforça o desequilíbrio entre oferta e demanda de emprego, dificultando a missão do Fed de esfriar a economia do país. Além disso, uma sondagem sobre o sentimento do consumidor por lá apontou uma recuperação da confiança mais rápida do que o esperado para este mês de agosto. Com isso, os investidores elevaram as apostas de que a reunião de setembro do Banco Central americano resultará em um novo aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros. Outra fonte de cautela foi a volta de restrições em algumas cidades da China, com o objetivo de conter os casos de covid. Na terça-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 1,68% aos 110.431 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 1,59%, cotado a R$ 5,11. Na frente interna, o IGPM de agosto caiu 0,7%. O número vem em linha com o esperado pelo Safra e mais baixo do que a mediana das projeções do mercado. A queda dos combustíveis continua a prevalecer nos índices de inflação, diante dos cortes de impostos e reajustes nas refinarias. Desta vez, com destaque para a retração do preço do diesel, que traz alívio para os produtores. Quanto à agenda desta quarta-feira, serão conhecidos mais números oficiais sobre o mercado de trabalho no Brasil. A previsão do Safra é que a PNAD de julho mostre uma queda na taxa de desemprego para 9,1%. O Banco Central, por sua vez, consolida o resultado primário do setor público, considerando também as contas estaduais, municipais e de empresas estatais. O superávit do governo central em julho, que foi informado ontem, foi de mais de R$ 19 bilhões, saldo bem acima das estimativas. Já o destaque lá fora é a prévia da inflação em agosto na zona do euro. O consenso de mercado espera que o índice mantenha a trajetória de aceleração, superando 9% no acumulado em 12 meses. E nos Estados Unidos, a expectativa é que o relatório da ADP volte a ser publicado, indicando a variação de postos de trabalho no setor privado do país. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.